Hora de balançar as redes. Hoje a RedeTV transmitiu duas partidas da série B do Campeonato Brasileiro. Vamos aos gols, começando com Guaratinguetá e Curitiba, na voz de Silvio Luiz. Três do biombo, olha lá, segurando a camisa de um, ela foi... É... 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 Gol! Vira comigo no replay! No Canindé, a portuguesa foi derrotada pelo...